O mundo satanejo é um monte de cantor, um monte de artistas, é Daniel, é Bruno Marron, é Bruno Leonardo, é uma bagunça de modas, né? Eu vejo a luz do teu olhar, como uma noite de luar, luz que me guia aonde eu vou. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir, Saiba que é só teu, meu verdadeiro amor. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro, esse amor não acaba jamais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração. Eu juro. Um homem e uma mulher, juntos por que der e vier, a meia luz, a luz, a sós. Então, a gente vai sonhar e conseguir realizar um mundo de amor sem fim, porque só depende de nós. Eu juro. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Esse amor não se acaba jamais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração. Eu juro. 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 Eu juro.